Música Você conhece alguém que sabe tocar piano, mas por algum motivo abandonou a prática do instrumento? O projeto Piano Forte oferece aulas para quem tem experiência como pianista e deseja retomar os estudos. O projeto nasceu em 2010, ele tem chamadas anuais e veio atender a comunidade em geral que sempre nos procurou para esse tipo de aula. As aulas do Piano Forte ocorrem uma vez por semana durante um ano. Mediante a média, uma média de 7,5, ele está matriculado no próximo ano. Ele pode ficar mais outro ano no nosso projeto. O projeto Piano Forte é a UFG resgatando talentos musicais.